Dona Fabiana, minha amiga! Cheguei! Cadê ela? Corra não! Celtão! Boa noite! Dona Fabiana, vem cá! Por que? Por que, Dona Fabiana? Escuta aí! Nada que eu vou fazer de filmar ele! Não posso empinar não! A senhora está boa? Estou! Olha, me diga uma coisa! A senhora está na cama dormindo a noite toda! A senhora rola para um lado e então rola para outro! Quanta rolada está andando a senhora? Poxa, o que é rolada? Quantas é? É rola na frente e rola atrás! Oi! A senhora cria uma cachorrinha! A cachorrinha, o nome da cachorra é na bunda! Aí a senhora vai atravessar um riacho! Aí a senhora leva na bunda ou deixa na bunda? Eu deixo no cu na bunda! É o que é, Dona Fabiana? Ô, Celtão! A senhora vai deixar ela dizer um negócio desse? Deixa na bunda morrer! Na bunda ela fica viva, chega a ficar viva! Vai tirar as tripas desse jeito! O que foi, Dona Fabiana? Ei, a senhora é um sucesso nas redes sociais, na internet! Eu gosto da barriga! E Gustavo Lima? Investiu em mim! E vai investir! Olha, terminou de investir aqui e agora o procedimento vai ser aqui! E aí Eu vou dar oi! Eu vou dar oi! Eu vou dar oi! Eu vou dar oi!